Salve aí rapaziada, como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui pra vocês, tá ligado? Aquele jeito É então rapaziada, hoje eu vim trazer qual era o motor do carro Qual era o motor do Gol Quadrado 91 Ninguém... Agora passou indo aqui, não sei se foi de mim, mas... Passou indo, mas tá de boa Deixa eu botar a camisa aqui que eu tô... Então rapaziada, ninguém comentou no vídeo, eu falei pra vocês comentarem Deu 30 visualizações na última vez que eu ia Rapaziada, antigamente eu ficava muito esperando, não se compartilhava Mas agora eu não vou não Se eu quero ter um público que tem que vir atrás de mim Não, eu tô aqui atrás deles, né? É verdade? Então rapaziada, ninguém comentou Mas tá de boa Assim mesmo Deu 30 visualizações no meu primeiro vídeo Comprei meu carro com 16 anos E eu não compartilhei nem nada Tô perdendo a vergonha agora pras câmeras, né? E tal Mas então rapaziada, é isso Mano, o foda é que A pessoa fala assim Ah, teve a vergonha da cama Mano, isso aí é costume Eu tô com o meu terceiro vídeo Agora que eu ainda vou postar o... O motor do céu pra vocês É... Aí eu tô gravando agora Eu tenho 3, 2 provas pra fazer hoje Tenho que entregar atividade também Mas é isso, mano Tô gravando o vídeo Agora eu queria arrumar um trabalho Eu queria que o Yoto me monetizasse pra mim Daí agitando o carro mais cada vez mais Mano, hoje eu parei pra pensar, véi Parei pra pensar nada não Bora, bora Mostrar o motor pra vocês Não sei se vocês adivinharam, mas... É... Não sei se vocês adivinharam, mas é isso Mostrar Calma aí Mano, eu tinha... Eu tinha que falar no outro vídeo Mano, eu fico... Não é porque eu tenho vergonha mais de falar com vocês Tá ligado? Tô vergonha agora de mim, mano Mano, pera aí Deixa eu virar a câmera aqui Já volto Mano, é sério Onde eu tô? Aqui é uma rua Uma rua Ainda tem... Pronto Não vou cuidar não pra não... Mano, todo mundo tá falando pra mim, mano Eu fico vergonhado Ele deve falar Ai, querido doente lá Falei só o link do celular Ó, outro tá falando pra mim Mas, mano, não tem isso não Então É... Deixa eu mostrar o motor E comentou Mas tá de boa É isso Muito obrigado mesmo Minha mão tá toda suja Tava ajeitando o negócio aqui no carro Amanhã Eu vou dar um banho nele Pra alguma coisa desse carro Tá meio sinjinho Então é isso Vou mostrar o motor aqui pra vocês Que eu tenho que fazer umas provas lá, rapaziada Depois do teu amastado Acho que eu vou gravar Mais um vídeo Antes era pra eu ter gravado um vídeo lá na praia Só que não deu certo Não venderam a gasolina, tá ligado? Porque o carro Eu fiquei andando tanto por aqui Só um assim Tipo Deixa eu ver Dá pra ver Grava dali Até pra aqui Daqui até pra baixo lá Só que Aí não dava pra mim Até o posto, tá ligado? Só que É isso Vou mostrar o motor agora pra vocês Espero que vocês gostem Desse vídeo Se gostar Não se esquece não Se gostar Deixa o like Comenta, rapaziada Comenta porque assim O Youtube Vendo que meu canal Tá Tá sendo Como é que fala? Uma conversa entre eu e vocês Sobre o like Compartilhamento E Comentário Eles vai Vai Publicar pra outras pessoas Entendeu? Mas é isso Eu não vou tá me implorando você não Se você gostar Realmente Eu não quero que você Faça isso porque eu tô pedindo Eu quero que você gostar Comenta aí Deixa o like Compartilha E é isso Agora eu vou mostrar o motor pra vocês Não esquece do like não Vagabro Hoje aqui na cidade Tá um climazinho ensolarado Um climazinho bem ensolarado Tá parecendo uma corra de chuva Terremoto Mas então Rapaziada Ó Caraca Esse motor tá esquerdão Calma aí Calma aí Deixa eu botar ele aqui É rapaziada Quem achou Achou Viu É Vou mostrar aqui pra vocês Alguns steaks Aqui a bateria Da tia do meu cunhado Que ele me emprestou Motorzinho dele aqui Filé Tá ligado Tô me tremendo Mas deixa eu mudar de mão Agora para tremer É um motorzinho Deixa eu falar pra vocês lá Vou falar aqui mesmo Rapaziada Aqui é um motorzinho CHT Não sei se vocês Já sabem a história desse Mano Tem muito ódio Quando eu falo Só a palavra com S Minha língua fica enganchando Mas é isso Aqui é um motorzinho CHT 1.6 Esse motor aqui Foi criado pela Ford E a Volkswagen No ano 91 Acho que foi o primeiro ano Que o motorzinho Esse carro saiu Ó rapaz Eu tô sabendo bastante Deixa eu fechar aqui Deixa eu mostrar Deixa eu clavar Esse lado Tá fazendo muito vento Agora tá muito sujo Tem que clavar esse carro Com o manual Tá valendo manual Não viu Só fui ver Ai porra A história do motor CHT Então o motor CHT Saiu no ano 91 Eu acho Que foi o primeiro 91 É um motor Que foi criado Pela Ford Se eu não me engane A Ford e a Volkswagen Naquele ano Que fizeram O Acho que foi Não sei mano Acho que foi Foi a junção Das duas A Volkswagen A Ford Tá ligado Esse é o motor CHT Que é o motor AE É rapaz Eu tô sabendo bastante Que é o motor AE Aí saiu esse motor É 1.6 O propósito do Do CHT Foi Mais economia E Ele tem um diferencial Do motor AP E o motor AT Que o motor CHT Que saiu do Gol Foi O motor AE Na verdade Foi alta economia Foi um motor Que saiu mais econômico E saiu Também Menos ruído Tá ligado O motor não treme muito Não faz muito barulho Então é isso rapaziada O motor do carro Foi o CHT 1.6 Vou dar uma brincada Aqui pra vocês Verem como o bicho é pressão Vamos aí Aí rapaziada Eu vou ligar aqui pra vocês Verem como o bicho é pressão Ó Como o carro é velho Ó Calma aí Calma aí Calma aí Eu vou aqui Não vale não Se tá ligado Pera ainda Agora vai Ó Deu na chave Pegou Viu Responde na hora Rapaziada Ó Vou pisar Já responde Ó 1, 2, 3 Responde muito rápido Então rapaziada É isso Espero que vocês gostem do vídeo Lá vai meu painel Eita Espero que vocês gostem do vídeo É Amanhã Amanhã uma mais tarde Não sei se vou tá gravando outro vídeo Pra vocês Rapaziada Porque eu já tenho duas provas Vou ter quase a atividade Pra entregar Rapaziada Se eu passar assim Dois a três dias Sem postar vídeo Me desculpa É porque Eu não tenho Com muito tempo Mas depois que eu boto Minhas atividades em dia Que eu vou botar hoje Prometo E fazer minhas provas Porque vai ser semana de provas Essa semana Tá ligado Traz bastante conteúdo Pra vocês Mas então é isso Espero que gostem do vídeo Também Depois eu vou falar Sobre a história Do MotoCHT Bem direitinho Pelo que eu estudei Estudei não Pelo meu conhecimento Tá ligado Então espero que gostem É isso Mais um vídeo Esse vídeo Foi bastante pequeno Aqui Mano Todo mundo Tá se me olhando Mas é isso É Espero que gostem do vídeo Até o próximo vídeo Falou a nós E fui